Galera, hoje a gente vai fazer o teste do pezinho da Vila. E essa menininha aqui não dormiu de madrugada, porque o menininho tá aqui, tá? Só o papai que dormiu das 4h até as 7h, né? Das 2h30. Era 4h. E a gente fica um pouco triste porque vê o menininho se furar, derrapa aí o bichinho. Ai, eu já tô imaginando. É, e ainda por cima, além de a gente fazer o teste do pezinho hoje, a gente vai registrar ele, né? Se Deus quiser. Música Música O que é isso? 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 O que é isso?